Como anunciar como afiliado no Google Ads? Bom, se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você já tentou fazer algum anúncio de afiliado no Google Ads e se deparou com algum erro, no tipo, o link que você coloca ali, que é aquele link do Gateway do Hotmart, por exemplo, ele é diferente da página de vendas, do link da página de vendas. Aí o Google entende que isso viola as políticas dele. O link que a gente coloca no anúncio tem que ser o mesmo link da página de destino. E a outra alternativa seria você colocar o Hotlink da Hotmart, que é aquele que vai para o Checkout. Só que isso não é tão atrativo assim. Então, tem como a gente colocar a página de venda sem ter que fazer outra página de venda com o nosso link de afiliado no Google Ads? A resposta é que sim e a gente vai estar vendo isso em seguida. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de te convidar para que se inscreva no canal e deixe seu curtir no vídeo caso vocês tenham interesse em estratégias de marketing digital, em dicas e afins. Mas então, como que a gente faz para estar colocando esses links de página de venda, de afiliado, dentro do Google Ads para não ter que ter, ter que criar páginas, não ter que estar fazendo isso, não ter que usar o link de Checkout, que é o link do Google.hotmart. Bom, tem uma forma certa de fazer isso, que é utilizando o modelo de acompanhamento. Como que a gente faz isso, então? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o link final com o nosso referenciador, como está aqui. E se a gente colocar apenas isso, apenas o link final da página de venda com o referenciador, sem o Gateway, essa venda não vai funcionar, não vai ter atribuição. Então, essa é só a primeira etapa. A segunda coisa que a gente tem que fazer é ir aqui opções de URL do anúncio e adicionar um modelo de acompanhamento com o link do Hotlink, que é o go.hotmart.com. Você coloca aqui, então, o URL final com a página de venda com o seu referenciador no final e um modelo de acompanhamento com o seu Hotlink. E como que você confere isso? Como que você vê se isso está funcionando de fato? Aí você vê, vai nos seus anúncios, você pode ir aqui, clica no anúncio que estiver funcionando e aí vai abrir, você vai até o Checkout. No Checkout, você confere lá embaixo, aqui apenas como exemplo, se o seu referenciador está na página. Se tiver, a atribuição da venda está funcionando e o link está tudo ok e você já pode rodar a campanha. Caso não, tenha algum problema aí, você deve ter esquecido de colocar alguma coisa ou ainda falta atualizar alguma coisa. Mas bom, se você curtiu, deixe seu curtir no vídeo. Espero que tenha curtido e até uma próxima.